Devocional Título A Reforma Protestante e a Bíblia Base Bíblica Atos Capítulo 17 Versículos 10 a 12 Autora Carla Mello, escritora no manancial da UFMBB Vídeo Carlos Rodrigues Coelho Áudio Inteligência Artificial adaptado por Carlos Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses Pois receberam a mensagem com interesse Examinando todos os dias as escrituras Para ver se tudo era assim mesmo Versículo 11 Hoje comemoramos a Reforma Protestante No dia 31 de outubro de 1517 Martinho Lutero a fixou na porta da Catedral de Wittenberg As suas 95 teses Protestando contra os dogmas que eram contrários às escrituras Os princípios desse movimento são conhecidos como as cinco solas Sola Scriptura, somente a escritura, solos Christos, somente Cristo, sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, e solideu glória, somente a Deus a glória O primeiro e grande princípio, sola scriptura, é que a verdadeira religião está baseada nas escrituras Os católicos romanos haviam substituído a autoridade da Bíblia pela autoridade da igreja Falsas doutrinas eram ensinadas, e como as pessoas eram proibidas de ler as escrituras, submetiam-se cegamente às doutrinas impostas Infelizmente, apesar da liberdade de acesso à Bíblia, muitos ainda não conseguem enxergar a importância do conhecimento dela para sua vida espiritual Acreditam em qualquer vento de doutrina Não percebem que a falta de conhecimento os impede de viver a verdadeira liberdade que o Evangelho é capaz de lhes proporcionar Graças à reforma, temos acesso às escrituras Podemos ter uma Bíblia só para nós e numa linguagem que compreendemos Não podemos abrir mão desse grande privilégio Leia a sua Bíblia A Bíblia, toda a Bíblia e nada mais do que a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristos por Gion A Bíblia, toda a Bíblia, é a religião da Igreja de Cristos por Gion